Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Colheita de Sucesso Meu nome é Caio e hoje vou estar ensinando a vocês como está fazendo o melhor inseticida Que vocês já viram Esse inseticida vai estar pegando todo tipo de inseto Por exemplo, a mosca branca, a conchonilha e as demais coisas A largata, a formiga, entendeu? É um produto que vai estar pegando sistematicamente na praga E vai estar matando, certo? Em pouco tempo Como vocês observam aqui, gente, lindo, lindo Esse pé de melancia aqui meu, ó Produzindo aqui minha casa, mas contém o tripse já aqui, ó, no olho E eu já vou estar fazendo essa aplicação Com esse produto caseiro, entendeu? Peço a todos, gente, quem não é inscrito, se inscreve Fica até o final do vídeo para vocês estarem aprendendo E estarem acompanhando, gente, a aplicação, certo? Olha, mosca branca aqui Vamos aqui com os produtos Agora vamos para o preparo, certo? Ó, aqui estamos com 500ml de água Aqui, gente, nós temos óleo, entendeu? Vamos precisar de óleo de cozinha Detergente neutro, certo? Pode ser qualquer tipo de detergente, gente Pode ser o de coco Que o de coco também é bom, certo? E vinagre, gente Como vocês observam aqui E aqui temos açúcar, certo? Agora vamos para a parte da dosagem De cada um desses produtos, certo? Gente, ó Com uma colher Vou estar tirando Uma colher de De açúcar, certo? E vou estar aqui colocando Observa bem aí Coloquei uma colher de açúcar Agora, gente Vou estar mexendo aqui Primeiramente o açúcar, certo? Às vezes, gente Também vocês podem estar colocando Um pouquinho de água Adicionando uma colher de açúcar E depois está completando A 500ml, certo? Olha aí, gente Olha, já está bem dissolvido aqui já O açúcar Certo? O açúcar, gente Ele vai ajudar no pegamento Do produto Na pranque, entendeu? Uma penetração também Olha aí, ó Bem dissolvido, gente Uma colher de açúcar Agora eu vou estar Pegando o vinagre, certo? Agora vocês tem que tomar Bastante cuidado, gente No vinagre O vinagre é mesmo de uma colher, certo? Vou botar aqui E vou mostrar para vocês Olha aí, ó Só a quantidade Está vendo aí? Não encher a colher Adicionar aqui dentro agora Está mexendo, certo? Aí, gente Agora Vamos para a parte do Do alto, certo? Vamos colocar o álcool agora O álcool O álcool não, gente Me perdão aí O O óleo Lembrando Vocês podem colocar, gente Uma colher bem cheia de óleo Certo? E adicionar aqui dentro Olha aí Olha aí Agora, gente Vamos estar adicionando o principal Que é O detergente Olha aí, ó Uma colher de detergente Duas colheres, então De detergente Certo? A receita, gente Está aí ao lado Vou estar deixando aí, ó Entendeu? Está aí ao lado E vai estar na descrição Tá bom? Às vezes você está acompanhando E Qual você está observando, gente A dosagem De cada um desses produtos Aqui, gente É a eficácia Para você estar controlando Todo tipo de praga De forma orgânica Entendeu? Às vezes vocês querem Produzir, gente Melhor de fruta aí De boa qualidade Sem ter trabalho com praga Então, gente Essa aqui é a primeira A receita principal, viu? Agora eu vou estar Pegando um borrifador, gente E vou estar adicionando E vou estar mostrando para vocês A pulverização aqui na Nos pés de planta Tá bom? Gente Vocês mexam bem, ó Antes de levar para o Borrifador Tá bom? Agora eu vou estar Adicionando aqui no borrifador Tá bom? Ó, gente Espuma bastante Como vocês estão vendo aqui, ó Certo? Vocês dão uma agitada, gente Certo? Então vocês estão aplicando Agora nós vamos estar Iniciando aqui, ó Vocês façam por baixo Da folha também, gente Certo? Não vou aplicar no coentro, gente Porque não dá Nenhum tipo de praga, certo? O coentro ele é limpo, limpo Tá aplicando aqui no pé de limão, ó Aqui também, gente No limão Da mosca mineira Entendeu? Mosca mineradora, ó Olha aqui, ó Certo? Tô fazendo de aplicação Aqui na berinjela E aí E aí E aí E aí Gente Eu lhe indico que vocês não Utilizam assim, ó Pra ficar bem molhado Dessa forma, entendeu? Porque aqui tem muitos produtos ativos Que Às vezes pode estar queimando, certo? A sua folha Mas aplica só Só pra pegar só a poeirinha mesmo Tá bom? Assim, ó Aqui na cebolinha, gente Que às vezes Pode causar algum tripse, né? Tem outros pezinhos de Cerolinha aqui, gente Que brevemente Eu vou estar ensinando a todos A contar pra reno enxerga Certo? Olha aí, ó Tá bem engrossando já Tá bom? E aí, ó Espero que tenham gostado desse vídeo Quem não é inscrito no canal Se inscreve Fica a todos com a Santa Paz de Deus